Aí moçada, fechando a conta do nosso domingo, domingo de farofa na Ilha da Madeira, abrindo o mês de outubro, ali nós temos maionese, temos a farofa, 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 temos arroz maravilhoso, que foi o que eu fiz, que eu fiz clé de arrasa, molha campanha, vou chamar também de vinagrete, certo, muito bem, aí vamos ali, pegar mais gente, aqui está o Bruno, fazendo o que, Bruno, vai cantar um pouquinho, cara, está muito isolado, muito antissocial, por quê? Não quer se misturar com as meninas? Poxa, se junta lá, aqui estão as cantoras da farofa. Farofa da Ilha da Madeira, aqui a farofeirinha número 1, olha aí a Lina, olha aí a Lina, vai especialmente para você, canta aí, canta, a Vavá vai estar na televisão dentro de instantes, né Vavá? Qual o nome daquele cara ali? Vai, só que a mão eu te engansei. Aqui a mãe dessas coisas, aqui a mãe do Clédi, aqui o pai do Clédi, dá um alô, de novo a Vavá. Churrasqueiro, aí Clédi, a Lina ficou de fora do churrasco do Clédi, manda um alô para a Lina lá em Minas. E aí Lina, tudo bom? É, olha aqui ó, Clédi manda bem, Clédi manda bem, arrasou. Tempo não ficou bom, chuvosinho, chuvosinho, mas tá muito bom. E eu, e eu nessa farofa toda, farofa é com nós, tá galera? E aí Lina, vem, 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 vem. Você pegou todo mundo.